Oi gente, que é Bíster e muito gente a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um jogo muito fera que eu nunca trouxe aqui no canal, espero que vocês curtam É Bíbi, você vai parar de trazer Minecraft, vai trazer esse jogo aqui? Não galera, é porque eu trago 15 vídeos por semana e eu decidi que dois desses vídeos vão ser, ou um ou dois desse vídeo vão ser jogos aleatórios E dessa semana eu decidi trazer Warface, que é um jogo de tiro muito fera cara, eu curto muito Warface, tranquilo? E uma coisa galera, o meu PC não é muito bom, então se der alguma travada, que eu nunca gravei ele jogando, então se der alguma travada, me desculpe Mas eu tô, mano, eu tô tipo, guardando tudo possível de dinheiro pra poder investir no canal, tranquilo? Tipo, mano, até minha mesada, tá ligado? Minha mesadinha eu tô guardando pra poder comprar um PC legal pra vocês, tá bom? Na verdade, pra mim, só que pro canal Então, beleza, vamos esperar que a partida começar, eu tô jogando de Team Deathmatch no mapa Hunger, não sei E cara, eu tô com uma arma muito boa que é a Aug, Aug G3, Aug A3, Aug não sei o que, velho, é a Aug alguma coisa E mano, eu tô apaixonada por essa arma, é muito fera Ó, essa daqui é a Aug alguma coisa, Aug A3, Aug A3, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Vamos ver se eu me dou bem, porque, eita, os caras já tão começando a falar aqui no bagulho Deixa eu falar com os caras, peraí, ô, para de travar Eu quero saber como que fala Amigo, amigo, você tá desacadado, ô, ô, para de travar Se começar a travar, eu vou dar um tiro na cara de vocês, cara Literalmente Ô, ah, eu odeio essa mira, odeio essa mira, eu preciso trocar essa mira Eu preciso trocar essa mira Amigo, para de falar, ô, meu Deus, o cara fica falando Tá travando, por que que... Sociedade, sociedade, por que que tá travando, sociedade? Nunca trava, isso aqui eu sempre jogo nos bagulhos no máximo Agora tá travando por quê, posso saber? Opa, ô, já morre você Cara, é muito boa essa mira, velho Mano, eu amo essa arma, na real, na real, na real Essa arma é tipo linda, maravilhosa Ela é muito linda, meu Deus, tinha o time inteiro dos caras que tava aqui, velho Calma, calma, galera Com um pouco vai parando de travar Vai parando de travar Eu vou mostrar pra vocês minhas incríveis habilidades com esse joguinho aqui, cara Vocês vão falar, nossa, Vivi, você é muito boa Eu sei, cara, eu sei Esse cara aqui não é do meu time, é? Não Então já vai, né, parça Já vai, já vai embora Ai, meu Deus, acabou minhas... Acabou minhas balas, acabou minhas balas Já morre a bar... Oh, fuck Tinha 15 caras do time deles, cara 15 caras Olha, o meu time tá perdendo Então é o seguinte, time Eu vou ajudar vocês, tá bom? E eu vou ser a melhor da partida porque eu tô em terceiro E tá complicado, galera Sabe por que que tá complicado? Porque eu acabei de passar pra classe especialista E especialista é tipo assim Os tops do joguinho tão jogando aqui Eu não posso jogar com, tipo, gente que não seja especialista, entendeu? Então o próprio jogo fala Ah, Bibi é zique, entendeu? O próprio jogo fala Ah, Bibi, você se acha pra caramba Tô brincando, galera Tô numa brincadeira Meu Deus do céu Ninguém sabe brincar Ah, tá travando muito, velho Não sei por que tá travando, de verdade Mas, ó, ó, ó Se parar... Começa a travar aqui, ó Vou dar uma... Uma espadada em todo mundo Ah, esqueci que eu tô no arco Fez, senão não vai... Oh, piadinha, Bibi Caraca, velho Consegue ser mais bum aqui Um bum de carga Calma, beleza Oh Beleza, tranquilo Recarrega, pelo amor de Jesus Christ Vamos Everybody hates Chris E bebê também Opa Filho da mãe, cara Os caras tão com... Com as armas muito fortes também É porque eu acabei de entrar nesse nível Então tem uns caras muito mais fortes que eu Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Amigos Vamos deixar eu ganhar isso daqui Vamos lá Deixa de ser escrota, Bibi Eu tô morrendo com um simples tiro na cara Hum, chora mais Meu Deus, tem todo mundo aqui Na moral O que que dá todo mundo do bagulho aqui? Ó, eu vou subir aqui, cara E eu vou sair fazendo kill em todo mundo Vocês vão ver Eu vou ser um sniper de fuzila Ou não, né? Oh Morre, amigo Ah, veio um lá Veio um lá, cara Ó, sério Vocês vão ver o que eu vou fazer agora Nossa, vou fazer um treco muito mítico Sério Ah, se eu conseguisse, né? Não tem ninguém pra me ajudar aqui, ó Eu quero que alguém me ajude a subir aqui Recuperar Alguém me ajuda aqui, amigos Eu Nós Boa Boa Nossa, agora é mítico Agora é mítico Vocês vão ver Sério, sério Olha isso, velho Só se liga na estratégia de Kung Fu Panda Amigo Ele tava com uma armadura muito mítica, velho Porque eu dei tiro até Acabar meu pente inteiro E o cara não morria Vai entender, né? Vai entender Vamos lá Ah, para de travar Gente, quem quer me dar um PC novo? Opa, levanta a mão Esse cara aqui é do meu time Eu morri por um sniper É isso mesmo? Morri por um sniper Que tava, tipo, muito 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 Sniperoso Oh, meu Deus Do céu, gente Não me dá susto Não, gente Calma Vai embora Vai Você vai Embora Aqui Todo mundo morre Ah, filhos da mãe Filhos da mãe Eu tô muito lixa, cara Eu tô Extremamente lixa Calma, tranquilo Vamos vir aqui Amigos do peito Nossa, senhora, velho O cara explodiu todo mundo Na bombinha aqui Nossa Era um sniper Filho da mãe Eu vi o bagulho Vindo pra mim Eu vi o bagulho Vindo pra mim Calma Opa Amigo Você tá pensando Que é quem? Oxe, o cara tá aqui No nosso spawn A gente pode ligar No nosso spawn Caraca Olha o tiro desse cara Sério Sério Esse cara mitou Na moral Vamos, vamos Vamos subir, amigo Vamos subir Isso mesmo Isso Agora não vai ter Aquele filho da mãe Pra matar nós Eu preciso dar uma mirada No meus equipamentos Cara Ô, filhos da mãe Caraca Caraca, velho Eu tô sendo combado Por everybody Nossa Aqui ninguém me mata Mentira Eles acabaram de me ver Calma Silêncio Silêncio Vamos Concentrar 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 Tô concentrando Tô concentrando 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 Calma Caraca Os caras tão com muito mais pontos Que a gente Velho Eles tão subindo no trator Até pra matar a gente Vai entender Caraca Eles tão ganhando muito de lavada Galera Vamos dar uma melhorada Dar uma melhoradinha Caraca Os caras tão muito míticos Velho Ô Fuck Ô, sério O que que tá acontecendo Com o meu time Por que que eles tão Com 25 pontos a mais Que a gente Alguém pode me explicar O que que tá acontecendo Essa injustiça Com o meu time Cara, meu time É um time muito bom Velho Por que que vocês tão Fazendo isso, galera Vocês tão Solitários Vocês tão solitários Vocês tão solitários Ô Meu Os caras ficam lá Lá do spawn deles Eles ficam só de sniper Só de sniperzinha Eu vou subir aqui Eu preciso subir aqui Alguém me ajuda Isso Boa, galera Boa Nossa, mano Só tem gente boa nesse time Vocês vão ver Nossa, eu vou matar todo mundo agora Na moral Na realzinha Na realzinha Ó, ó, ó Só se lia Só se lia Aquele ali, ó Ô Tô levando tiro Tô levando tiro Tô levando tiro Aqui deve ter alguém Ih, aqui Aqui eu vou morrer Se eu ficar com certeza Ô Meu Deus Os caras tão muito sniper, velho Muito sniper Sério Tá tipo impossível Mas tudo bem Tudo bem Vamos fingir que a gente é bom Vamos lá Vem, vem Ai, Marco Vamos, ai, Marco Ô, amigo Eu quero lembrar como que fala Num bagulho, velho Eu quero falar com os caras Eu quero falar com os caras Eu não lembro Juro que eu não lembro Como que Como que fala com os caras Sai da frente, amigo Headshot Nooo Nossa, Bibi Os caras fizeram isso a partida inteira Só fez agora Tá achando que é boa Nossa, calma, galera Vamos dar uma Calma Como que o cara tá me matando Através da parede, velho Esse é o tal do hack, né Esse é o tal do hack O que é o cara que ele é do meu time? É Calma Calma Vamos virar, galera Tem um cara ali Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Ó Tem um cara aqui Ó, filho da alma Ele tá com bombinha Ah, bum Calma E, amigo Bora Bora parar Amigo E aí, amigo Acabou o pente? Acabou o pente? Cadê o cara? Meu Deus Meu Deus Calma Tá com bomba Tá com bomba Bom Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Não, não Bomba, bomba Bomba, bomba Não sei Olha a onda Olha a onda Agora acertei a letra da música, velho Caraca, velho Bomba, bomba Ô, tô mitando aqui em cima, hein Queria dizer não Mais um beijo prazer com a cada Que me Afendeu Nenê E você não é feliz Mano, a gente tá virando A gente tá virando Só tava com 20 pontos A gente tava com 25 Boa, time Boa, time Vamos dar aquela Nossa Mita Mita, mita Mita, mita Mita Chamita, velho Pistola, pistola, pistola Batei na pistola Chupa a sociedade Nossa, velho Tamo chegando Tá 15 pontos só 15 pontos, galera Pra gente chegar neles Basicamente é 15, né Vamos lá, galera Vamos que vamos Sério A gente consegue Ai, filho da mãe Tacou bomba Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Calma Ai, caraca Meu Deus Calma Tu quase, tu quase, tu quase Tô matando geral Meu Deus Eles fizeram 150 Puts, grila A gente ficou com tipo 10 De diferença Ó o megão Esse cara mitou Esse cara mitou Esse cara mitou Boa Boa, boa Eu não sei se ele é hack Vai saber se é hack Não é porque sempre Quando fica em primeiro Sem ser eu é hack Brincadeira Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Dê o seu like Se inscreve no canal E é isso, galera Eu espero que vocês tenham Realmente gostado Desse minigame Não, né, velho Tá tão acostumado Com Minecraft Desse jogo, né Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Se você gostou Dê o seu like Se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E valeu